Música Nesse momento convido o vereador, o primeiro secretário Cláudio Tomás para secretariar o nosso trabalho Parece que faça a verificação do próprio Senhor presidente, boa tarde 21 vereadores presentes, senhor presidente Avento o número legal, dou por aberto os trabalhos Peço ao senhor secretário, o primeiro secretário, faça a leitura dos pedidos Peço a mão da legislatura, sessão ordinária De 2 de fevereiro de 2021 Expediente Que denomina o vereador do praça Maria Fernandes de Araújo A praça ser concluída na profundidade das ruas Bernardo Lumpê, Raimundo Correia, Jateri, Proteamento Popular, Vilaque Bairro Pirgui, primeiro distinto desse município Mensagem 05, 2021, do excelentíssimo senhor prefeito Caminhão de veto total ao projeto de lei 184, 2020, que denomina a unidade básica de saúde Pastora Rosângela Cristina, do vereador do corpo Pastora Rose, o equipamento do povo vai ser implementado Na Avenida Saldanha, Paris, 104, aloquiamento do parque São Paulo Vim, baixa de equipe do primeiro distinto desse município Mensagem 06, 2021, do excelentíssimo senhor prefeito Destruindo o programa do discurso da credibilidade de Duca de Caxias Denominando a primeira chance e dando pautas de providência Projeto de resolução 01, 2021 Da mesa de eleitora da Câmara Municipal de Duca de Caxias Modificado o dispositivo da resolução 1835, de 13 de junho de 2000 Regimento em pé na Câmara Municipal de Duca de Caxias Atenção dele mesmo Indicação 01, 2021 Excelentíssimo senhor vereador Carlos Alberto de Paula Dias Júnior Solicitando ao senhor O excelentíssimo senhor prefeito A Constituição de Unidade Bática de Saúde UBS No bairro Bairro de Cavalheiro Primeiro distinto desse município Indicação 02, 2021 Excelentíssimo senhor Vereador Carlos Alberto Paula Júnior Solicitando ao excelentíssimo senhor Prefeito da Constituição de Unidade Bática de Saúde E engenheiro do povo Primeiro distinto desse município Indicação 01, 2021 Excelentíssimo senhor vereador Carlos Alberto Tomás Solicitando ao senhor prefeito E sendo construída No centro de reabilitação e fisioterapia No bairro do Paraná No primeiro distinto desse município Indicação 0, 12 Excelentíssimo senhor Vereador Carlos Alberto Tomás Solicitando ao senhor prefeito Que sendo construído o centro de reabilitação E fisioterapia no bairro do Jardim Real Indicação 0, 15 Senhor vereador Carlos Tomás Solicitando ao senhor prefeito A construção de uma unidade Do fundec do bairro do Jardim Real Primeiro distinto desse município Indicação 0, 16 Excelentíssimo senhor vereador Danilo Solicitando ao seu sentido O senhor prefeito Obras de pavimentação asfáltica Ao longo da lameda 2 Localizada no bairro Vila Marilena 2º distrito desse município Indicação 0, 17 2021 Doiscentíssimo senhor Danilo Solicitando ao senhor prefeito Obras de pavimentação asfáltica Ao longo do bairro Vila Marilena 2º distrito Indicação 0, 21 Indicação 0, 21 2021 Doiscentíssimo senhor vereador Jardim Sopagnen Solicitando ao senhor E o senhor prefeito A construção de creche Do bairro Vila Marilena Primeiro distrito Desse município Indicação 0, 36 De 2021 Doiscentíssimo senhor Marcelo Cardoso Rodrigues Solicitando ao senhor prefeito Serviços de limpeza Incluído capim Obras de pavimentação Ao longo da rua Professora Maria José Machado Em Gipo Porto Primeiro distrito Desse município Indicação 0, 41 Desse município Do senhor vereador Marcos Paulo Casal Barbosa Solicitando ao senhor E o senhor prefeito Asfaltamento Sanereto Básico de liminação pública Ao longo da rua SAC Principalmente Do trecho próximo Ao lote 35 Para 51 Bairro Jardim Lugar Terceiro distrito Desse município Indicação 0, 46 De 2021 Descentíssima senhora Vereadora Maria Landerleide Solicitando ao senhor Prefeito Levantamento 2, 2 Avenida B Bairro Jardim Bairro Jardim 4º distrito Desse município E que não há placas Com denominação Pelo gradouro E seu respectivo SAC Afim de promover A realização Desse serviço Indicação 0, 46 De 2021 Eu solicito O senhor vereador Moisés Luiz Gomes Solicitando Ao senhor Diz O senhor Prefeito A reforma Geral Da unidade Mática De saúde É de Na Ságio Localizada No bairro Jardim De Mato 1º distrito De São De Silva Indicação 0, 51 2021 Eu solicito O senhor Vereador Michel Alexandre Gervasio Solicitando Ao senhor Diz O senhor Prefeito Estabelecimento De parceria Com o governo Federal Visando implementar Projeto Desta Organização Na comunidade Popularmente Conhecido Como Vila Ideal Primeiro distrito Desse município Afim de realizar Obras de serviço De urbanização Integração Social Indicação 0, 66 2021 Dois Salentíssimo senhor Vereador Valdeci Lunes Rosa Solicitando Ao Salentíssimo senhor Prefeito Ascoltamento E revitalização E eliminação Pública Ao longo Da avenida Branca Dias Tantanculo Segundo distrito Desse município Indicação 0, 71 De 2021 De 2021 Dois Salentíssimo senhor Victor Hugo Reunel Silva Da Silva Perdão Solicitando Dois Salentíssimo senhor Vereador Senhor Prefeito Salentamento Básico Alimentação Pública Asfalto Ao longo Da rua Torre Localizada No morro Do Cacareco Na Vila Rosário No segundo Distrito Desse município Requerimento 0, 01 De 2021 Dois Salentíssimo senhor Vereador José Miguel Mesquita Filho Consignando Moção de Apausos Dois Salentíssimo senhor Alvindo Barros Mota Filho Comerciante Pelo Redervantes Sementes Que vem Prestando Ao exercício Das suas Atividades Com dignidade Eficácia Competência E ainda Pela Atenção A honestidade Dispensando A população Demonstrando O seu carinho Respeito Pelo Duque Caxiense Requerimento Processo 02 Barra 2021 Dois Salentíssimo senhor Vereador Marcos Paulo Barbosa Tavares Requerimento Redimentalmente O senhor Abastamento Do cargo De vereador De acordo Com o artigo 18 Inciso 1 Da lei orgânica Do município Duque de Caxias E com o artigo 257 Inciso 2 Do regimento Interno Da câmara Municipal Dos ratinhos Acontado 1º de janeiro 2021 Para assumir O cargo De secretário Municipal De meio Ambiente Processo 003 2021 Do Salentíssimo senhor Vereador Sando Ribeiro Pedrosa Requerendo A mesa Redimentalmente O senhor Apastamento Do cargo De vereador De acordo Com o artigo 18 Inciso 1 Da lei orgânica Do município Do Duque de Caxias Com o artigo 257 Inciso 2 Do regimento Interno Da câmara Municipal Duque de Caxias A contar De 1º de janeiro 2021 Para assumir O cargo De secretário Municipal De transportes E serviços Públicos Processo 004 2021 Do solicito Do senhor Vereador Sérgio Alberto Corrêa da Rocha Reperendo A mesa O seu Apastamento Do cargo De vereador De acordo Com o artigo 18 Inciso 1 Da lei orgânica Do município Do Duque de Caxias Com o artigo 257 Inciso 2 Do regimento Interno Da câmara Municipal De Caxias A contar De 1º de janeiro 2021 Para assumir O cargo Do secretário Municipal De esporte A contar A contar De 1º de janeiro 2021 Que ficou Signado Processo Número 120 Barra 2021 206 O senhor Vereador Marcos Vinícius Estão De Moraes Camarães Requerendo A mesa Regimentalmente O seu Apastamento Do cargo De vereador De acordo Com o artigo 18 Inciso 1 Da lei orgânica Do 158 De 1º de janeiro 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 Para assumir o cargo De secretário municipal De políticas de segurança Infraestrutura urbana E gestão Tecnológica É isso Senhor presidente Desde o momento Está aberta As inscrições Para os vereadores Se quiserem fazer Ombro da tribuna As inscrições Estão abertas 2 minutos Ele é bom Convindo esse momento Vereador Vitinho Grandão Boa noite a todos Boa noite Senhor presidente A mesa diretora Boa noite Meus pares Ao público presente A toda a mídia Em primeiro lugar Quero agradecer Ao nosso Antigoso Deus Por mais um dia Estarmos aqui Com saúde É Um momento De muita alegria Para mim É Porque na minha realização De um sonho Estar aqui Nessa casa Há 8 anos Na tribuna Na primeira vez A gente fica Um pouco nervoso Um pouco denso Né Ainda mais quando Se trata De uma realização De um sonho Desde criança É Doe isso Na verdade A minha Carreira política Nessa cidade É Carregando o nome Da família Grandão O nome da pessoa Meu pai Excelentíssimo Que sempre Vereador De um sonho Que está presente Nessa casa É Um homem Que trabalhou muito É Acompanhou E inaugurou Devo Centenas de ruas Foram quase Quatrocentas ruas Postos de saúde De creche Um homem Que fez muito Por essa cidade Principalmente As menores Favorecidas Ajudou Muitas famílias A ter seu teto Ter sua casa Para morar Foi preso Levou tiro Eu sou sangue Por essas pessoas E eu estou aqui Para dizer Que vou fazer Que vou dar continuidade A todo esse trabalho Que ele já fez Tenho certeza Que tem muito A contribuir Para a política De grupo de Castilhas Tenho certeza Que vou ser melhor Do que meu pai Porque ele deu tudo Com a sangue daquele Que ele quando começou Tinha um mentoto da pele E hoje Eu tive essa Ter a ideia de tê-lo Com o meu mentoto No início Neste mandato Pois com a experiência Dele aqui Em juventude Eu tenho muito Para contribuir Com essa cidade Ele trabalhando Para dar bons Conselhos Por buscar caminhos Para fazer trabalhos Grandes Nessa cidade Que eu espero Minha cidade crescer E eu quero crescer Junto com a minha cidade Lógico Hoje Eu sou vereador Amanhã Quem sabe Eu posso ser prefeito Nessa cidade Sou novo Mas tenho muito Para dar Para essa cidade Estou com disposição Tenho atitude Com a experiência Do meu pai Ainda Nós temos muito Para calgar Grandes coisas Nesse município Minha carreira política Começando Aqui hoje Nessa primeira sessão Legislativa Vamos começar No dia 1º de janeiro Eu quero Eu quero contribuir Muito Gente Quero dar uma contribuição Para o crescimento Da minha universidade Desde quando Eu como era vereador Estava ao lado Do meu pai Eu já contribuía E Hoje Como vereador Quero fazer a diferença Aqui nessa casa Legislativa Quero estar ao lado Do prefeito Costa Mendes Que é o prefeito Fazedor Né, seu presidente Prefeito Fazedor Trabalhador Para fazer Com que essa cidade Continue crescendo E pensando Nesse crescimento Da nossa cidade Estamos prestes Aí Nos próximos meses Né Vou falar De um assunto Muito importante Que é a venda Da CEDAI E Em todo o estado Do Rio de Janeiro Em Duque de Caxias Vai ser beneficiado Mas também Pode ser prejudicado Duque de Caxias Tem várias comunidades Que a CEDAI Com a venda Da CEDAI Em todo o estado Do Rio de Janeiro Nossa cidade Mas tem várias comunidades Que são servidas Água gratuitamente Em centenas de bairros E comunidades Agora com a venda Para uma empresa privada O que será que pode acontecer? Pode vir a cobrança alta Muitos moradores Na sua comunidade Não tem condição de pagar Precisamos saber Precisamos saber O que de fato Irá acontecer E hoje Eu estou aqui Pedindo Seu presidente Vou protocolar Nessa casa Com audiência Para poder discutir Nessa casa Neste latino Propostas Precisamos entender A agência Para a gente Debater Sobre o que vai acontecer Né A vereadora Dessa Tem muitas comunidades Muitos moradores Não tem condições De pagar Água E no meu bairro Tem muitas comunidades Que aonde eu caminhei Que eu pedi voto Tem pessoas lá Que precisam de mim Eu vou estar aqui Para brigar E pedir A favor dessas comunidades Gente Eu quero tratar também Aqui de outro assunto Muito importante Que é respeito Ele atualiza A parte está procedida Boa noite a todos Estou junto contigo Cadê ele Quero ser o tordor Tordor Essa Nobre atitude sua De convocar Uma audiência pública Junto com a CEDAI Para essa casa Para poder explicar Nós não aguentamos mais Moradores aqui Do Duque de Caxias Estivemos lá hoje Com a CEDAI E sempre a mesma resposta Nunca não dá Não tem jeito Duque de Caxias Não aguentar mais Precisamos achar a solução E é para isso Que fomos eleitos Temos que juntos Não correr Para essa obrigação Não vai ser Estadual Mas nós fazemos parte Nós somos moradores Dessa cidade Vamos eleitos para isso De termos que quer de hoje E isso aí você dá para a vez Dá o erro Estamos juntos aí Muito obrigado Muito obrigado Também penso que a todos Os meus pais Nos acompanhem Nessa causa nobre Para a nossa cidade Porque tem muitas pessoas Que defendem da gente aqui Com relação A pergunta da senhora Bom, gente Bom sentido Boa noite a todos Boa noite a nossa vida Eu queria corroborar Com o discurso de Vossa Excelência Em primeiro lugar Parabenizá-lo Pela sua juventude Pela sua emoção Pela história Pelo seu pai Nessa cidade Eu não tenho dúvida nenhuma Você com certeza Será muito melhor Do seu pai Até porque todos os ensinamentos Você Queria dizer Que Essa audiência pública Vai ser muito importante Quando hoje Quando se fala Na venda da CEDAI Essa empresa De Daruco Para o Estado Do Rio de Janeiro Aonde eu tenho acompanhado De perto Todo esse capítulo Marcado Que eles estão fazendo aí Para poder vender A CEDAI E as empresas Que explorarão Os serviços Da CEDAI A única coisa Que ele realmente Quer fazer Vender É distribuição É pagar o preço De R$ 1,87 E servir a população Ao preço De R$ 5,00 A R$ 6,00 Nós vamos ver O detalhe Dessa privatização Que vai realmente Acabar Com a esperança Da população Menos Amparada De ter O acesso A água Acesso a água E acesso a vida Nós temos que estar atentos Muito atento Porque hoje Hoje o sofrimento Ele é muito grande Porque hoje O sofrimento É a germina É a contaminação Propositalmente Deixada por eles Acontecer Para que a população Esteja insatisfeita Com a CEDAI E acabamos de acertar o patrimônio Do Estado do Rio de Janeiro Juntamente com os seus servidores Que hoje estão sendo Chicoteados E virando chacota Da população Os servidores que passam Sendo apretejados Pela incompetência Desse presidente E da sua equipe Que já faz parte Desse processo De venda da CEDAI Ao capital Especulativo Que realmente Só vai trazer Descontentamento E infelicidade A nossa população Parabéns Que pode contar Com o meu apoio Muito obrigado Diretor Catice Eu quero falar também De outra pauta Muito importante Senhor presidente Deixa eu terminar É Protokolizei Nesta casa hoje O requerimento Para essa casa Revisar O plano Diretor Municipal Tá O plano Diretor Municipal Que tem algumas Fases aí E ele engloba Diversos setores De atividades Da nossa cidade Como turismo Saúde Educação O órgão O urbanismo Desenvolvimento Econômico Dentre outros Então Estou dizendo De antebol Meus pais Protokolizei O pedido de agência Pública também Para que possamos Debater Sobre o plano Diretor Municipal Da nossa cidade Que há poucos dias A fim já Apresenta um projeto Desenvolvimento Econômico Na cidade De Doutor de Caxias E vamos aproveitando Esse excelente estudo Além da análise TECA Vamos juntar Em algum Esse estudo É o nosso plano Diretor Tá bom gente Muito obrigado A todos Trajetória Sempre atuante Aqui na minha cidade Meu pai O vereador Tião Dutrax Estou muito Por essa cidade Minha irmã Sempre a favor Sempre a favor De projetos de lei Que vão Em benefício De toda a população De Duque de Caxias E comigo De baixo Nós nunca Nós nunca tivemos Vida a paz Minha família E hoje Junto com vocês Aqui Quero estar junto Nessa luta Para poder dar O melhor de si Para que a população Seja acarceada Chega a sofrer A população No nosso município Com essa audiência pública Trazer o povo Do meu lado Para conseguir Alguma melhoria Junto com a Cetá Uma boa noite A todos E o ônibus também Eu queria Senhor presidente Falar um assunto Aqui Muito sério Já está na hora De a gente pedir Aqui o secretário De transporte Nessa casa E eu conto Com a ajuda De vocês Companheira Uma posição Junto com a empresa De ônibus União Que está criando Um descaso enorme Com a nossa população Eu tenho linhas Na nossa região A Bela Vista Santa Marta A Santa Tereza Estão infantil Que sumiram Que hoje Não tem mais Então se ela Não quer hoje Essa linha Se ela fala Que dá prejuízo Que o nosso secretário Consiga Junto ao prefeito Fazer uma nova licitação Para que venha Uma nova empresa Para esse município Com vontade E com garra Para atender A nossa população Não podemos nos calar Temos que estar trabalhando Atuando O prefeito precisa da gente A gente está na rua E vamos conseguir mudar Assim esse quadro Caótico Que é o transporte público Na nossa O nosso município Obrigado a todos Fica com Deus Liberador Chamo agora O próximo morador Alex Freitas Boa noite Presidente A mesa diretora Colegas vereadores A todos presentes Aqui Venho A esta tribuna Hoje O intuito de Agradecer E enaltecer O trabalho Da Secretaria de Saúde A frente ao convite Aonde nós Fizemos uma solicitação Ao Secretário de Saúde Para colocar Todos os agentes De saúde Os agentes De edemias No plano de vacinação Contra a Covid E prontamente E prontamente o secretário Ateneu a essa solicitação Nós Acompanhamos Todos esses agentes Que foram imunizados E é uma satisfação E é uma satisfação Muito grande A gente vê Que Duque de Caxias Tem sido um exemplo Não só do Estado Mas do Brasil O prefeito Osco Reis Assumiu o problema Da Covid Comprou o hospital Teve total Transparência Na compra Dos equipamentos Tomadas No preço A gente Viu uma ação Prática e imediata No governo E eu só tenho A agradecer A população Também só tem A agradecer Pelo empenho Dessa Secretaria De Saúde Que a gente vê Que faz um trabalho Excepcional Em Caxias Não só nesse caso Da Boviz Mas em toda A área da saúde Dizer Da nossa satisfação De estar aqui hoje Poder representar A população De Duque de Caxias A gente Sabe Da necessidade Da população O que a população Espera Na Câmara Municipal No Executivo Dizer que nós vamos Andar lado a lado Para que a nossa cidade Possa conhecer Desenvolver E esse é o nosso papel E eu estou Quero agradecer A todos vocês E uma boa noite a todos Por ordem de inscrição Vereadora Leite Boa noite Senhor presidente Boa noite Boa noite à mesa Boa noite aos pares Boa noite A imprensa Boa noite ao local Boa noite a todos Pessoal Antes de mais nada Senhor presidente Eu quero dar O acolhimento Parabenizar A todos os vereadores Que estão começando A sua primeira Legislatura Aqui nessa casa Se sinta acolhidos Por todos nós Que já estamos aqui Um pouco de mais tempo Gostou de torcer E eu realmente É Acreditar Que todas as As discussões Serão no campo Das ideias E teremos discussões Aqui muitas vezes Talvez a cara A do namorado Mas Estamos no campo Das ideias Não na questão pessoal Como sempre Estivemos aqui nessa casa O entendimento Mundo Em discordar Mas não sermos inimigos Então quero Torcer que isso aconteça Nessa nova Legislatura E que vocês Sejam bem-vindos E que já percebemos Diante de mal Que alguns de vocês Já estão se despontando Como o vereador Alex Vitinho Grandão Você frio com ele Esse milho Nasceu grande Quero Parabenizar Vereador Vitinho Pela sua iniciativa De estar abrindo Essa casa Chamando a população Para uma audiência pública Nesse problema Que é realmente Crônico Na nossa cidade Na Baixada Fluminense Que é a volta Dado o descargo Na cidade Com a falta de água E do abastecimento De água Na nossa cidade Parabéns Conta com o nosso apoio E quero também dizer Parabenizar Hoje Vereadora Nelson Do nosso prefeito Eu acho que ele esquece Essa semana Acho que na segunda-feira Ele esteve com o doutor Humberto Diretor da CEDAI Aqui na X Trouxe ele para a X Mostrou para ele O incentivo do próprio prefeito Que não é Na sua competência Não é uma rubrica dele Não é Feche-lente ao prefeito A cuidar dessas questões Estaduais Mas como o prefeito Está sendo a frente Do problema Como bem disse O vereador Alex O vereador Alex Do Pilar O prefeito Cobrou realmente O Covid Quando começou A problemática O Covid Ele cobrou O estabeleceu Estabeleceu Um tratamento Aqui De primeira Para as pessoas Acometerem Esse vírus E fez realmente Um sucesso De recebos Na luz de cidades O prefeito Nomei Costa Rens Deve iniciativa De já começar As obras No segundo distrito Onde vai atender 150 mil pessoas Em abastecimento de água Então Certamente A casa está junto Com o prefeito Eu quero habilitar O incentivo do prefeito Saber Que o segundo distrito Compõe todos os bairros Do segundo distrito A partir desse encerramento Dessas obras Eu estive até Com o prefeito Hoje Ele disse que As obras já estão Em fase final E que assim que terminar O abastecimento Vai normalizar A luz No segundo distrito Do vereador Adelso O senhor Vereador Unifá O nosso prefeito É um homem realmente De responsabilidade Um homem comprometido E tem um espírito público Que todas as suas ações Ele vai à frente Para que não deixe Essa população Nossa população sofrer Eu quero parabenizar O nosso prefeito E dizer Que a sacada legislativa Está sempre à disposição O nosso executivo Para conversar Desta casa legislativa Nobre dos edis E o cordial Valor Senhor presidente Eu gostaria De quebrar o protocolo E pedir Um minuto de silêncio A todos Que estão nessa tribuna Por mais de 211 mil vidas Que se perderam Pelo Covid-19 E a partir desse momento A gente começou A se permitir Para nós Que possamos Fazer um minuto de silêncio De quebrar o que está A gente começou A gente começou Em um minuto de silêncio A gente começou 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 Obrigado. Seu presidente, na 17ª legislatura, eu tive o prazer de estar aqui nessa casa de quatro anos como vereador, com a sua excelência, entre outros. E nós tivemos, como a Leite falou aqui, inúmeros embates e vivíamos naquele momento, uma das piores base política nacional e do nosso Estado. Nós tínhamos à frente ali, Nivan Lenda, quantas vezes nós usamos essa tribuna aqui para falar do governo do Estado, do descaso do governo do Estado, na época Sérgio Cabral, Pensão. E nós falávamos aqui da cidade, nós falávamos do transporte público, do policiamento e de todas as mazelas da sociedade aqui. E há um pouco tempo todo, na época o prefeito falava que era cidade, tinha uma parceria com esse município e a gente guerreava, ia para a rua. E muitas das vezes era visto para um louco, olha, caramba, esse vereador é maluco. Muitas das vezes é que eu ouvi falar que o vereador que sobe a tribuna, não volta mais para essa casa, porque quem vem brigar vem falar que não volta. E eu sempre falei, cara, tem tanta gente que está brigando ali, tem a Leite, tem o Nivan, tem o Júnior, entre outros ali, que sempre voltaram. Então a minha atitude vai estar sempre guerreando e pronto da cidade, pronto para o município, pronto a rua de Caxias, é melhor. E eu sou muito feliz e queria agradecer primeiro a Deus por estar voltando nessa 19ª legislatura e tendo à frente o chefe do executivo que tenha a sensibilidade de conduzir essa cidade. Porque por muito tempo nós pedíamos um prefeito médico com uma ressonância, Nivan, e não tinha. Nós pedíamos uma tomografia e não tinha. Você imagina se nessa época aqui estivesse à frente aquele prefeito que passou naquela legislatura, como ele iria tratar esse Covid? Se ele teria a sensibilidade de pegar e abrir o túnel novamente e fazer uma policlínica, o Hospital de São José, o Moacir do Carmo, e ir dar dessa forma, colocar um secretário de saúde, que eu me esponjo com um xentuário para a primeira da manhã, e vejo todos os carros atendendo, e uma filha do cara atendendo as pessoas ali dentro. Tem importância de pedir para o hospital, a UPA do Pilar, que atende mais de 16 mil pessoas, há mais de 30 anos, tentar pegar e colocar a terceira da segunda, terceira da segunda, terceira do movimento, ali para atender as pessoas, tanto de Campo Rojo, quanto do Pilar. E naquela época tinha o prefeito que falava o seguinte, eu acho legal entregar o cartão de plano de saúde que eu não vou conseguir atender. E como é que a gente tem à frente um chefe do Executivo, que pegou a cidade valida, que pegou a cidade sucateada, que pegou o Estado dos governadores bem presos, e consegue conduzir dessa maneira? Primeiro, eu tenho a certeza que a condução dele é porque Deus está à frente do mandato dele, e quando ele fala que é homem evangélico, eu acredito. E às vezes a pessoa fala, como é assim, o prefeito esse dia estava falando aqui bravo, mas ele é homem, todo homem evangélico como hoje eu sou, um ano e quatro meses, não vou deixar de ter minha característica, eu não vou perder isso. Agora, o que ele tem que ter é a sensibilidade de continuar conduzindo, da forma que vem fazendo, atendendo, situando, falando da CEDAI, trouxe quem é responsável da CEDAI, que é o Estado, se é para privatizar, que vai ser melhor, que seja feita a privatização, que os notos é diz que nós vamos acompanhar de todas as formas. O transporte público se arrasta aqui, os juros açucateados, há muito tempo, porque desde 1992, toda concessão, a citação, mas o governo do senhor prefeito Zico foi preparado lá para judicializar, para paralisar o transporte público. Hoje, se você olhar, tem número de ações do Supremo Tribunal Federal paralisando e não deixando a cidade fazer as concessões. Então, mas eu tenho a certeza que à frente desse governo, que tem um prefeito, que tem cujo, que tem firmeza, que vai estar lutando por todo o segmento que a sociedade organizada tem que pertencer. Então, gente, fica aqui a minha alegria de estar participando dessa décima ronda legislatura, a minha alegria de ter o Celso Toma como presidente dessa casa, Cláudio Tomás, primeiro secretário, porque ambos começaram a vida pública ao meu lado. Muito obrigado e fico com Deus. Convido agora para fazermos a palavra a vereadora Fernanda Costa. Boa noite, presidente. Cumprimentar o presidente que vai cumprimentar a todos na mesa. Boa noite a todos os colegas e vereadores. E assim, cumprimento a todos os presentes aqui nessa casa legislativa. Dia 2 de orelhão de 2021, meu aniversário, estou aqui na casa comemorando essa data tão importante para mim. E me sinto muito feliz pela recepção que eu tive aqui na casa, pelos colegas e vereadores que me respeitaram. E quero dizer a todos que estou à disposição pelo bem da população taxeira. Eu represento aqui as comunidades, algumas comunidades, não por ser filha de quem eu sou, mas por ser de comunidade, por ter família que mora em comunidade, ter amigos que moram em comunidade, diferente de muitos, ter uma figura política. Nunca foi meu sonho. Eu sou dentista, estou vereadora, mas eu tenho o sonho, sim, de ver a comunidade com saneamento básico, com iluminação, com água na torneira. Esse, sim, é meu sonho. De ver projetos de leis sendo aprovados com a minha autoria, que beneficiam os menos favorecidos. Então, eu coloco aqui a disposição da casa para o bem da comunidade, para o bem da população de Duque de Caxias. Como profissional de saúde e como todos aqui falaram, é meu orgulho de ser governo, de ter apoiado o prefeito Ocho Reis, que tem feito muito pela saúde de Duque de Caxias. Que possamos continuar juntos, aqui não vejo ninguém como inimigo, mas como aliados pelo bem da população. Quero desejar um bom nome de todos e que Deus nos abençoe. Beijo, vereadora. Agora convido para fazer uso da palavra, vereadora Júlio Wilson. Muito boa noite. Boa noite. Agradeço a esta mesa, diretora, a figura do nosso presidente, vereador Celso do Alba, a qual desejo sucesso, não tenho dúvidas, da capacidade dos ETIs. Saúdo também a galeria, aos servidores desta casa, a imprensa. E o que você diz, aqui, presente. Presidente, nós tivemos uma legislatura passada, a qual, junto com o prefeito Ocho Almeida, reescreveu a história de Duque de Caxias, reconduzindo o nosso município ao progresso. Saímos do estado de abandono e de esquecimento e retornamos para o progresso. E diz desta décima norma legislatura, este saúdo a todos, se preparem, porque neste mandato, na décima norma legislatura, teremos muito trabalho. E continuaremos no mesmo percurso, na mesma pegada, junto com o prefeito Ocho Almeida, o que é muito foi feito pela nossa cidade. Mas ainda, doutor Maurício, temos muito que ser feito. E contamos com a participação e a união de todos nesta Casa, pois o objetivo é a nossa população, o objetivo é o bem comum. Presidente, faço uso da tribuna nesta noite, do dia 2, e parabenizo essa vereadora que hoje está aniversário e hoje, que está aqui trabalhando. Parabéns, vereadora Fernanda Costa. Presidente, aproveitar o gancho dos meus colegas que passaram por esta tribuna, que brilhantemente já deram o norte de que teremos muito trabalho, muitas realizações, e quem ganha é a população. Parabenizo a todos que aqui me antecederam, mas pego apenas um canjo em algumas falas. meu amigo vereador Vitinho Grandão, Vossa Excelência pode contar com meu apoio e meu voto nessa luta contra a CEDAI, não necessariamente contra a CEDAI, mas talvez pela prestação, mas eu quero ir um pouco a fundo quando se fala em CEDAI, não posso esquecer das empresas terceirizadas na CEDAI que não têm competência para exercer a função que está sendo exercida, esburacando as nossas ruas e não cumprindo com o contrato de restaurá-las. Precisamos sim e a fundo e cobrar chamar os nossos deputados, principalmente eu posso destacar aqui o brilhante deputado Rosenberg Reis e juntos com esse poder legislativo fortalecê-lo para que ele possa estar diante da CEDAI levando todo esse seu seio. porque nós vereadores estamos na ponta todos os dias nas ruas ouvindo a população e vendo o descaso que essas terceirizadas estão realizando dentro do nosso município, presidente. e por falar em terceirizada, presidente, protocolei esta tarde de hoje um projeto de lei que dispõe sobre a orientatoriedade do alinhamento dos fios em uso e a retirada dos fios em desuso em costas de sustentação no município e da aulas de providência. Temos já protocolei uma audiência pública sim para convocar essas empresas terceirizadas que fazem uma bagunça desordenada no nosso município. Sejam as empresas de telefonia seja as empresas de internet ou até mesmo a própria light que fazem o que querem dentro do nosso município. Precisamos sim realizar essa audiência que se faz necessária e dentro desse projeto de lei que obriga essas concessionárias ou essas terceirizadas que o amigo vereador quiser que ganham e faturam bilhões por ano a retirarem aquilo que é obrigação dela os fios que muitas das vezes não só não somente poluem o visual da nossa cidade mas causam transtornos e acidentes e a obrigação dela é retirarem aqueles que estão desusos e manter o alinhamento que é muito fácil vir para cá e fazer ganhar dinheiro eu quero aproveitar e falar também presidente do transporte público doutor Maurício vossa excelência que acabou de falar sobre o transporte público estava ali conversando com vossa excelência falando do transporte público de Doutor de Caxias que não é novidade para ninguém sabemos que o contrato já se encerrou e que estão sobre liminar o senador sabemos porém Maurício doutor Maurício precisamos ir mais além precisamos sim dar um ponto final e aí eu convido aos edis dessa casa para juntos irmos na Brasília provocar o Supremo o SPF a Procuradoria Federal para que se julgue a liminar porque só assim esse modelo que hoje o modelo falido é o modelo falido de transporte público e as empresas que quebraram as empresas de ônibus literalmente quebraram é visível o número de demissões o número de carros em pátios entre outros esse modelo está ultrapassado as empresas não podem investir porque não sabem o futuro que o aguarda porque a liminar não é ajudada precisamos ter um novo modelo porque o transporte público de massa é a solução sim sempre foi e sempre será que a população de carro crescer no nosso município e o transporte público de massa será a solução para os próximos anos e aí precisamos pegar junto com essa casa o deputado Rosenberg Reits e ir para o Estado buscará um modelo novo e na China buscará o meio elétrico os ônibus elétricos precisa-se construir um novo consórcio nessa cidade excelência o conselho da parte sim só um minuto o conselho já está então presidente meu líder de governo é necessário aproveitarmos essa oportunidade e já no início dessa nova legislatura buscarmos as soluções pois não vossa excelência tem 30 segundos para concluir senhor vereador Cláudio Tomás presidente vereador José Zílio Medeirão está gentilmente concedendo o tempo eu agradeço a vossa excelência pela benevolência vereador vossa excelência você deveria ter comunicado na mesa regimentalmente foi comunicado com a exibição por algum debate vossa excelência pode continuar a sua palavra obrigado vossa excelência pela benevolência por favor vereador excelência eu gostaria de inicialmente parabenizar e falar para vossa excelência que eu não acompanhei aqui a 18ª legislatura com o foco inclusivo a comissão de transporte dessa casa mas quero falar sobre quando nós tivemos à frente nós fiscalizamos nós o serviço público nós fomos para dentro da empresa só que naquele momento como eu falei anteriormente nós não tínhamos aqui dentro da nossa cidade o chefe do poder executivo nem nós tínhamos naquele momento deputados estaduais que quisessem que quisessem naquele momento comprar essa briga com a Câmara Municipal nós somos sabedores que dentro do nosso município existem várias linhas intermunicipais que não que não é tratada como município de Duque de Castilho como eu falei com vossa excelência existe uma ação que fizer propositalmente para ser engessada as concessões as licitações e as modalidades para que nós pudéssemos avançar no transporte público mas eu tenho certeza que essa 19ª legislatura vai ser pautada exclusivamente em cima desse transporte massa para nós estar de uma forma ou de outra cuidando dos moradores da nossa cidade muito obrigado pela oportunidade eu que agradeço vossa excelência contribuiu bastante para o meu discurso falou bem dito temos um prefeito visionário e eu tenho certeza prefeito Boston Reis que junto com esta casa buscará como ele tem buscado soluções para os problemas e ele sabedou porque o prefeito Boston Reis ele não concedeu o aumento nas tarifas em seu governo ao contrário ele reduziu e assim como é sonho o prefeito Boston Reis também criar a tarifa única dentro do nosso município eu tenho certeza que é o conhecimento do prefeito Boston Reis e dos senhores dessa casa que na China já existe o ônibus elétrico que não vai poluir o nosso município então presidente peço a vocês barcos e dicas em breve estarei indo à Brasília e conto com vossas excelências essa missão não por mim mas por toda a dúvida de Caxias a qual nós aqui representamos presidente tem um outro projeto de lei uma indicação a ser tida mas agradeço a vende devolência e vossa excelência e vou encerrar aqui deixar para a próxima quinta-feira para a gente poder dar continuidade e eu conto com vossas excelências em busca de um apoio e juntos sempre estaremos levando o melhor para a nossa cidade obrigado a todos que Deus abençoe a cada um que aqui está a cada um que está nos ouvindo porque é a honra a glória para todos sempre obrigado Deus boa noite gente nesse momento o presidente do Cláudio Domingos presida a sessão próximo orador Espírito presidente dessa casa Salto Domingos boa noite boa noite a todos vereadores ao povo do presente é uma noite especial hoje é a nossa primeira sessão ordinária mesmo que Deus possa abençoar todos nós abençoar nossa cidade eu fiquei muito atento ao discurso dos nossos dos meus colegas novos edis Vintinho Grandão Júlio Wills doutor Maurício Alex 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 da Juliana do Taxi Alex Freitas dizer para vocês que doutora Fernanda aniversário antes de hoje eu vou aqui pedir logo após o meu discurso de agradecimento de boas-vindas a todos nós possamos cantar um parabéns para a doutora Fernanda Costa que Deus possa abençoar sua vida daqui a pouco a gente vai poder fazer essa grande homenagem prestar essa grande homenagem a você queria dizer para os novos edis os novos e os mais antigos não existe ninguém mais importante nessa casa todos nós somos iguais ah eu tenho 10 mandatos 5 3 2 nós estamos na 19ª legislatura vamos eleitos pelo voto popular respeitando todo o Estado democrático de direito e tenho certeza que vocês são representantes do povo assim como eu nós que ouvimos as vozes que vem das ruas tenho certeza que nós faremos o melhor nós temos um grande líder à frente desse município que é um prefeito fazedor chamado Washington Reis um homem que vem transformando a vida das pessoas nós somos para o Rio de Janeiro para o Brasil um grande exemplo de cidade um grande exemplo a ser seguido para todos esses municípios não só do Rio de Janeiro mas do Brasil porque nós temos um prefeito fazedor à frente como o vereador doutor Maurício também disse nossos aparelhos públicos funcionam nós revamos contra a crise não olhamos essa cidade que nos retromisou por termos um líder merecedor de toda essa honra que Deus possa abençoar a vida do prefeito Washington Reis para que nós possamos em sinergia com o poder executivo continuar nos transformando com a vida das pessoas então duas boas vidas a todos que Deus nos abençoe eu tenho certeza que será uma legislatura que faremos história juntos eu me coloco à disposição de todos nós que temos feito a diferença nessa cidade iremos fazer história juntos com essa décima não legislatura uma boa noite a todos Nival eu queria poder cantar o parabéns aqui pedir a todos vocês que me acompanhem para nós que possamos fazer o prestão a doutora Fernanda essa guerreira que vem de comunidade Fernanda parabéns como alguém disse aqui você foi eleita pelo voto popular você anda de cabeça erguida e é um bom exemplo não só para sua família mas para todos nós que estamos aqui legislando nosso lado Nival parabéns para você então gente muito obrigado a todos fiquem com eles nesse momento não tendo mais nada para cantar na noite de hoje vou por encerrar a sessão convido a todos para o horário de metal o dia o horário de metal o dia além então o o o o agora o o Amém.